Abertura Olá, 18 de julho de 2017, terça-feira, muito frio, a previsão se confirmou, super frio. E estamos aqui chegando com o nosso Unisportes. Olha, lembram lá no início da preparação do Marcílio, quando falaram em contratar treinador, e eu disse que era o erro, seria jogar dinheiro fora, embora o dinheiro não seja meu, quem quiser jogar fora que jogue, de que se tinha o Tonho Gil, um treinador conhecido já, inclusive treinou o Marcílio, numa época não muito distante, e até que fez trabalho razoável. Aí resolveram deixar o Tonho Gil como coordenador, superintendente, criaram agora isso aí, e contrataram o Utz Coutinho. Não deu certo, e assim que saiu o Utz, eu disse, efetivo o Tonho Gil. Aí que eu estou mandando, tem jeito que, ah, manda, o cara faz, não, não é isso. A gente dá opinião, a gente é pago para isso. E, até fico feliz que a diretoria tenha tomado essa atitude, ontem anunciou a efetivação do Tonho Gil. Nada mais do que justiça. E para o Marcílio Dias, acho que é um bom negócio. Agora tem um detalhe também. Não adianta também contratar o Tonho Gil, pode trazer o Luxemburgo, pode trazer o, lá, o Filipão, o Tite, se ficar com esse time que está aí, tá? Com esse time aí, não tem treinador que dê jeito. Pode até dar uma ajeitadinha, um pouquinho na marcação, puxa um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas não vai resolver o problema do Marcílio Dias. O problema do Marcílio Dias, eu acho até que foi muito pouco o tempo que testaram o treinador, três jogos. Isso é quase de que nada. E em três jogos, que o Marcílio venceu um, perdeu um, empatou outro. Então, não é o bicho de ruim o trabalho que vinha sendo feito pelo Udus Coutinho. O problema, a gente vê e viu, era o que estava acontecendo com a fraca e baixa qualidade dos jogadores do Marcílio Dias. Então, eu espero que contratações aconteçam para que o Marcílio Dias aí entre no trilho e faça boas apresentações. Tem um jogador que chegou aí, Ianic Meia, veio do Foz, lá de Foz do Iguaçu. Não sei, não conheço. Não vou falar sem conhecer. Mas, segundo, eu conversei agora há pouco com o vice-presidente, e agora que acumula também a superintendência, que na saída do Tonho Gil para treinador, o Lucas Brunet, que é o presidente, e o Mauro Pereira, vice, que vão tocar a superintendência. Acho que nem precisa, tá? Como vice, como presidente, eles já tinham autonomia para fazer o que faz o superintendente e muito mais. Mas tudo bem. Fecharam ali o quadro. E vamos esperar que esse Ianic, que é uma interrogação, acho que para mim, acho que para o Eladio, para todo mundo, ninguém conhece, chegue aí e ajude, que não vai resolver sozinho também, e comece a ser um daqueles que, com certeza, vão chegar e que resolva o problema do meio de campo do Marcílio. Aí depois se resolve do ataque, depois se resolve da DV, tem um monte de coisa para ser resolvido, para que o Marcílio Dias faça um time, pelo menos, é sim, com um certo favoritismo para chegar. Mas está muito distante ainda com esse material humano que tem aí. Estamos entrando no ar, pelo canal 11, TV Cultura, TV Futura, vou ter outros velhos tempos, TV Univale, o nosso Unisport, desta terça-feira, e que tem o apoio de raio e roda ciclipestas, a casa da sua bicicleta. Estefone Zé Vanoli, 1008, e o telefone, 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. Eu acho que nada mais justo do que efetivar o Tonho Gil por N razões. Primeiro, porque ele formou esse time. Ele tem parte de 100% na aprovação desse grupo de jogadores que vieram para o Marcílio. Ele fazia parte de toda aquela estrutura de análise e aprovação desses jogadores. E o Marcílio Dias tem dois jogos, para mim, fundamentais. É este jogo de quarta-feira contra a equipe do Concórdia. O Concórdia tem três pontos, o Marcílio Dias tem sete e é o segundo colocado. Uma vitória do Marcílio Dias descarta definitivamente do primeiro turno a equipe do Concórdia. E o Marcílio Dias continua no ritmo e depois o segundo jogo, que também tem a mesma importância, muito maior ainda, que é o jogo contra a equipe do Camboriú, lá em Camboriú, no domingo que vem, às dez e meia. E o Tonho Gil tem muito trabalho para fazer nesse grupo de jogadores que não foi feito quando deveria ter sido feito, naquela fase de preparação, que a gente sabe que foi um tempo muito curto. nós aqui enumeramos várias coisas que o time do Marcílio Dias está apresentando de errado. Os jogadores não estão sabendo dominar a bola quando vem no peito, a bola está batendo aqui, é um paredão. Aí não é questão de treinamento, é questão de jogador ter futebol, De jogador saber jogar, né? Aquilo ali que nós vimos aí no último jogo, aquela do cara pegar uma bola, dar para o meia, lateral e na linha de fundo sozinho, o meia tocar para o adversário no meio, aí não é questão de... Não, essa tua análise aí é uma análise que acontece em todos os times. Ah, para? Seja no Corinthians, seja no Flamengo. Ah, lá no Corinthians acontece. Lá no Corinthians acontece aquilo ali. Zéio, você é arrumado. Aquilo é errado, aquilo é burrice. Aquilo é burrice. Zéio, tudo bem. Por que você não diz esse mesmo termo quando um jogador do Corinthians, do Flamengo... Não faz aquilo. Troca a bola para trás e errado. Não vi nada fazer aquilo. Não vi? Não, aquilo ali não. O cara passando o lado dele a dois metros. Eu já vi passe errado de grandes clubes que deu contra-ataque e o adversário fez o rol. Não, mas errar é uma coisa. Não, mas errar... O cara poderia... Você está analisando em cima de um erro. O que eu estou dizendo é domínio de bola. Só falta tu dizer para mim que o jogo de domingo, esse jogo do Marcelo, foi tecnicamente bom. Só falta tu dizer... Só falta isso para... Eu quero ir embora. Eu quero largar o microfone e eu quero ir embora. Mas quem é que falou isso? Vou para casa mais cedo. Quem é que falou isso? Eu estou dizendo que o Tonio Jiro tem que corrigir posturas dos seus jogadores. Os dois alas não estão sendo produtivos. O seu meio de campo não está criativo. Então, tem peças ali e posições que precisa urgentemente ser corrigida. Ou com troca de peça, ou com uma conversa, ou com uma cobrança, ou com treinamento. Porque você não faz milagre. Rapaz, não fizer treinamento é que até agora vamos fazer agora durante o campeonato jogando quarta e domingo. Ah, tu não faz? Tem que vir jogador. Agora tu tem que só que aperfeiçoar aquilo que foi feito nos 30 dias. Zélio, nós estamos analisando. Não dá, não dá, não dá. Nós não vamos chegar à conclusão nunca. Não, não, é que nós estamos analisando... Tu vê outro jogo. Não, não, é que nós estamos analisando um campeonato de segunda divisão sub-23, que é uma grande novidade. Nós não podemos cobrar... Já está provado que é uma novidade boa, né? Nós não podemos cobrar qualidade de Série A. Não, e está provado que é... Nós temos que analisar e cobrar a qualidade de Série B do futebol de Santa Catarina. Só isso. Não, aqui, ó. Está provado que deu certo, né? Deu certo, sei. Mas quem? Sub-23. Queres apostar comigo como o ano que vem não tem mais isso? Queres apostar comigo como o ano que vem no Conselho Técnico acaba esse sub-23? Eu não sei. Você escolhe a boa o campeonato, rapaz? Eu não sei. Tanto é... Essa porcaria de nível que está aí por causa do sub-23. Não, 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 não. Negativo, negativo. Negativo. Os jogadores acima dos 23 não estão rendendo. Não estão rendendo porque não tem dinheiro para contratar o jogador bom. Ah, vai daí. Tu vai fazer o quê? Ah, para, para, para. Podia ir lá no Brusque agora fazer como a Série B Agora, mas o Brusque estava jogando até ontem. Mas agora não pode porque já tem. Ah, e não tem dinheiro para pagar porque já contrataram. Vão mandar embora os cinco? Não, não vão. Mas já mandaram embora os cinco, Zé. Não, mas não mandaram nada de acima. Não, todos eram titulares. Ah, meu Deus. Ai, ai. Chama a tabela, chama. Meu Deus, tu não... Ele vai para lá, anota tudo, esquece tudo. Chama a tabela, chama. Série A, ontem, fechando a rodada. Botafogo 2, esportivo. Teve um gol do Botafogo ali, meio maroto. Acho que estava impedido. Tu acha ou estava? Estava, na minha opinião. Eu acho. Então diga que estava. Não estou dizendo que estava porque é na minha opinião. Não, mas daí dizia na minha opinião que estava. Não pode dizer que acho. Eu acho que estava. Na minha opinião. Se tu acha que estava, está errado. Puta! Estava. Que coisa desgraçada, rapaz. Quase que sai. Que raio que te parta. Deixa... Vamos lá. Primeiro, Corinthians 36. Segundo, Grêmio 28. Terceiro, Santos 24. Quarto, Flamengo 24. Quinto, Palmeiras 22. Sexto, Botafogo. E se entrometeu ali. 22. Sétimo, Esporte 21. Oitavo, Cruzeiro 21. Nono, Vasco 20. Décimo, Fluminense 20. Décimo, primeiro, Atlético Mineiro 20. Décimo, segundo, Coritiba 19. Décimo, terceiro, Chapegueso 18. Décimo, quarto, Bahia 16. Décimo, quinto, Atlético Paranaense 16. Décimo, sexto, Ponte Preta. Quinze, aí vem. Toma lá, dá. Toma da Reba. Havaí, décimo, século 13. São Paulo, décimo, oitavo, 12. Décimo, nono, Vitória 12. Dizésimo, Atlético Goianiense 8. A vantagem do Havaí é uma só. Ele agora vai ganhar o Corinthians na quarta-feira. E daí vai... Pode até ultrapassar a Ponte Preta. Quem vai ganhar do Corinthians, vai ganhar. Porque você não usa a mesma expressão para dizer o seguinte, o Marcelo Dias vai ganhar o concorda. Isso é isso? Não estou dizendo nada, não falei ainda. Eu não estou nem dizendo. Virando ali a Série B. Hoje, rodada completa. 19 e 15, Figueirense Oeste. A chance do Figueirense tem a fazer ponta, né? Juventude CRB, Paraná e Brasil de Pelotas. Pai Sandu e Náutico. 20 e 30. ABC e América Mineiro. Santa Cruz e Vila Nova. Goiás e Londrina. Guarani e Ceará. 21 e 30. Boa Esporte e Criciúma. Internacional e Luverdense. Ao Internacional, só a vitória. Ainda não. Internacional pode perder pontos nesse turno, que no segundo ganha e não cai. Não cai. Mas o que é que diz que vai cair? Tu quer botar o Internacional na Série C do Campeonato Brasileiro? Pelo amor de Deus. Vai ser secador de campeonato brasileiro. Eu dizer que não cai e dizer que quero botar na Série C, tem muita diferença. O cara está lá em cima, ele está falando que vai cair. Você está aí desde semana passada e no domingo e tudo. E até quando conversa comigo dentro do carro, querendo botar a palavra na minha boca. Eu quero comunicar a Vossa Excelência que eu tenho 60 e tantos anos e até hoje ninguém colocou a palavra na minha boca. Nem a minha mãe. Ninguém vai colocar. O senhor faça a sua análise, que eu faça a minha. Eu não se intrometo na sua. O senhor não se intrometa na minha, por favor. Mas você está usando termos de que o Internacional vai cair. Não, não vai cair. Não tem quem para cair. Não vai cair. Não tem. Ninguém pode... Mas o que é que eu falei? O que é que eu falei? O Internacional pode perder no primeiro turno... Que não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Isso é termo. Não vai cair. É time grande. Não vai cair. É o time grande da segunda divisão. Até o teu Vasquinho, quando caiu, subiu nas duas vezes. Se até o teu Vasquinho subiu, que é um clube grande e hoje não tem time, qualquer um grande sobe. Vamos ao break, vamos. Voltamos em seguida com o Unisport. Estamos de volta com o Unisport desta terça-feira. Lá de Carlos, com esse frio, hein? Uma comidinha boa. Comidinha bem... Com muita sustância. Onde é que tem isso? Restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de setembro, na esquina do Centro Comercial Maricílio Dias. Ladiô, quanto dá de público amanhã no estádio? A temperatura vai melhorar. Vai ficar 17 graus. Passa dos 600 que deu no primeiro jogo? Deve ser uma média. Ficar nisso aí. Essa deve ser a média. Tu não acha que por ser uma quarta-feira à noite pode dar um pouquinho mais? Pode mesmo. Não, eu acho que vai estar dentro da média. É? Então aquele primeiro jogo, aquela torcida que deu, ela está na empolgação. Porque na verdade ele tinha 600 e poucos pagantes, mas tinha mais gente no estúdio. O que vale é pagante. Não, não. O que vale não. O que vale é a presença do público. Não, não, não. Para mim o que vale é quem paga. Não, senhor. Torcedor que vai lá e paga. Se você abrir o estádio, não cobrar ingresso, vai dar 2 mil. Aposto que não tem que dar. Hoje é dia de... O que passa na bilheteria e paga quando... Não, eu não pago porque eu já pago a minha credencial anualmente. Aí é um direito que eu tenho. Tá? Anacleto, e o que que deu na abertura, o que que deu na abertura do Amador? Tudo tranquilo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gélio. Boa tarde, Ládio. O campeonato Amador da Liga e da Gente de Esportes, né? Começou no domingo. Gélio, eu só vou falar de resultado porque eu não estava, né? Estava viajando para São Paulo. Depois até vou falar dos nossos jogos lá em São Paulo. Mas os resultados aqui foram... Alguma surpresa até, né? Não posso falar porque eu não conheço as equipes. Não sei como é que eles estão preparados. Mas nós tivemos a abertura no domingo de manhã ao equipe do Filsalima, que foi campeão do ano passado, né? Com o Ipiranga, fizeram a abertura em homenagem ao troféu Almir Jacó Ricomón, o ex-presidente que faleceu. Então o troféu se lembrou de ele. E a surpresa foi a vitória do Ipiranga aqui dentro, no campo do Filsalima, ali pelo placar de três tantos a dois, né? Então eu não posso comentar o jogo porque não estava presente. E tivemos também na parte da tarde mais três jogos. A equipe do Lagoa, jogando em casa, fez o dever de casa. Grande equipe de Natalense pelo placar de dois tantos a um, né? O Lagoa, inclusive, eu falei com o pessoal do Lagoa, o Lagoa está com a base do Beira Mar do ano passado. Inclusive até a diretoria do... E é, mas o Beira Mar do ano passado não chegou ali nas finais, né? Ele perdeu nas semifinais, né? Não chegou nas semifinais. Então, falando com alguns atletas que estão lá jogando na equipe do Lagoa, inclusive até o treinador Atacendo Xande, o pessoal que era do Beira Mar está lá ajudando a mão de Lagoa. Esse Jande é aquele que jogava no Marcílio? Não, não. Não? Ele é da massa mesmo. Fala, Cláudio, é poucas novidades de atletas, né? De campeonato para campeonato. É, novidades... Às vezes muda de time, mas... Muda, é isso, né? Mas é simples mesmo. Os atletas são os mesmos. É, troca as camisas, né? E tivemos também a equipe... O Trevo jogando em casa, empatou com a equipe do União, lá dos navegantes, por dois tantos a dois, né? Também não posso comentar porque não viu o jogo. E o Racing jogando em casa, perdeu para a equipe do Rio de Ouro pelo placar de 1 a 0. O Racing é de onde? O Racing é de navegantes. Navegantes. Tem dois navegantes, então? Tem dois navegantes. Tem o União e o Racing. O União joga no campo dele ali? É, lá em navegantes. É, o campo do União é um campo bom de jogar. Melhoraram aquilo? Melhoraram bastante, bastante já. Tem a cabine lá em cima, o Campo Colambrado, o Bom Gramado, né? No passado... Tá, na verdade, o campo do Rio do Ouro, eles tinham vendido aquilo lá para uma construtora. Já desmancharam o campo? Já, lá já estão construindo o prédio, já. Mas não, eles não iam fazer o... Agora não, foi feito um campo novo. Lá nos fundos? Lá nos fundos. Já está pronto? Já dá para jogar? Já, já jogaram domingo lá. Por que o Rio do Ouro não veio para o campeonato? O Rio do Ouro veio. Ele está no campeonato? O Rio do Ouro está, o Rio do Ouro veio para o campeonato. O Rio do Ouro é uma equipe neta tradicional e um belo estádio. Você não conhece o estádio lá? Não, não, nunca fui. É, na sequência, mais um pouquinho em frente, assim, né? Porque o costume... Vai, entra, passa, segue reto. Isso, segue do lado do mesmo campo. E agora lá só está o Juca, né? Está administrando o campo só o Juca. Só o Juca. Mas fizeram aquela cabine como tinha no outro, tem um lugar lá em cima para assistir, tudo? Tudo bonitinho, né? Porque o Rio do Ouro era o melhor campo que tinha aqui para assistir o jogo. É um baixa estádio, né? Então, agora, domingo que vem, vamos ter a segunda rodada aí, né? Inclusive, até quero parabenizar o pessoal que trabalhou, né? A gente faz parte da Liga. Infelizmente, foi infelizmente, né? Porque ele estava viajando, também não pude ficar, né? Igual também teve a final de Itamirim, que também não pude participar, porque ele estava viajando. E falando aí sobre as nossas viagens lá para São Paulo, mais uma vez, a gente quer agradecer, parabenizar a acolhida que nós fizemos lá em Santana da Parnaíba. Os pessoal, até quando a gente chega lá, eles nem sabem como se trata a gente. Então, eles querem fazer tanto para agradar a gente, que eles nem sabem como agradecer eles, né? Mas, assim, foi muito bacana, muita festa, muita confraternização. Agora, dentro da quadra, é o 8500, né? Quero parabenizar lá as nossas mulheres da categoria macho e sênina, que ganharam as duas categorias, né? E as nossas bisas perderam, né? E nós vamos lá, infelizmente, né? A nossa faixa etária, alguns atletas nossos não puderam ir. Infelizmente, nós fomos com... Fomos mais ou menos com 10 atletas só. E, inclusive, eu, o Amélio e o Valmô e o Pedrinho, nós fomos da categoria biso. Nós somos mais de 70 anos, né? Dizemos que enfrentar jovens, jovens não, mas de 50 anos, pessoas de 60 anos, né? São bem mais jovens. E a gente, o time da casa, nós ganhamos as duas do time da casa. Mas, quando chegou na hora de decisão, a equipe de Santos, a equipe de Santos veio com a equipe mesmo, assim, um homem de 50 anos, 55, 56, na hora de 70. Mais nova? Preparado. E os caras, olha, não são um cara grande, também não são um cara pequeno. Os caras eram bem maiores e mais fortes. Para nós enfrentarmos, ainda com tudo isso, Zélio, não é dizer que a gente perdeu por causa da arbitragem, mas a arbitragem prejudicou nós. Nós estávamos dois pontos na frente, jogando dois pontos na frente. O árbitro lá, não sei de onde é que ele arranjou uma falta lá contra o nosso... O cara que faz gol mesmo, o cara na nossa frente lá. Ele me tirou o cara dois minutos. Aí os caras ali estavam, aguentemos. E não é assim que... Nossa defesa, mas assim, a gente impõe respeito. São caras que lá na defesa impõem respeito. Ele, não sei por que motivo, ele me tirou dois minutos e deu dois tiros livres para o cara. As caras empataram. Como que tirou dois? Tirou quatro vezes a dois minutos? Dois minutos. Ele tirou o nosso... O nosso cara faz gol, e quando o cara voltou, ele tirou eu. Depois, quando eu voltei, ele tirou outro. Então, até inclusive assim, o nosso presidente ficou chateado, mas o nosso presidente, assim, até quero agradecer a nossa diretoria, mas o nosso presidente, ele nunca foi atleta, né? Então, ele se viu tão perdido que ele queria tirar a equipe de campo. Isso não existe, né? Isso já passou esse tempo. Não, mas eu até assim, eu sei porque ele não é atleta, Ozele. Entendesse? Ele é um baita presidente, mas só que ele não tem aquela manha de atleta. Então, eu disse, não, mas nós vamos tirar a equipe de campo. Nós vamos jogar, até perder, viemos aqui para jogar. Aí, inclusive, o cara chateado e tal. Mas depois, aquele de quadra, né? Mas se a arbitragem não tivesse nos prejudicado, acho que nós teríamos trazido todas as vitórias de lá. Mas foi bom, o que valeu foi a viagem, foi a confetalização. Agora, em fevereiro, eles voltam aqui, se Deus quiser, né? Também espereis de braços abertos. E já estamos preparando, já treinamos ontem, treinamos hoje. E nós já estamos preparando aí para os jogos da terceira etapa, que vai ser em Balneário e Camboriú. Então, acho que isso aí, o futebol é assim. Se fosse para lá para dar moleza, não tinha graça nem lá de ganhar. Eu tenho que ganhar ou perder, mas tenho que lutar. E para realizar o nosso pessoal, assim... Mas deu para notar, senhor, eles cresceram mais do que vocês na parte de estrutura, na parte de troca de atletas novos? Ou está o mesmo nível das duas equipes? Não, eles cresceram bastante, né? Quer dizer, eles já são... Nós, a gente aprendeu, bem dizer, o handebol com eles, né? E hoje, nós crescemos. Então, hoje, quando nós chegamos, os pessoas respeitam nós. A nossa equipe feminina mesmo, não, é difícil perder. E o nosso masculino é que é o seguinte, é que nós, agora, teve uma mudança. Muitos nossos saíram, não estão vindo mais. Mas nós ainda temos um plantel bom. Nós temos uma equipe ainda que... Aqui no estado, aí, para... Agora, o Navegantes também já está crescendo. Jogou muito contra nós. Balneário e Camboriú estão crescendo. O Navegantes tem duas equipes. Balneário e Camboriú. E a própria Brusque, né? Estão evoluindo. Eu acho que o importante, Eladio... Nós, nós, aqui de Itajaí, que fomos o carro-chefe dessas equipes, né? Tá, e nessa equipe de Itajaí, incluindo você, você foi para se adaptar ao handball. A handball. Tem alguns ex-atletas de handball jogando nessas categorias, ou não? Nós temos, aqui em Itajaí nós temos. Quem? Nós temos o De Paula. De Paula, bom. Mas o atleta, ele não viajou com os afazeres dele, né? Nós temos o goleiro também, o goleiro que também não viajou. Nós temos três que se adaptaram, mas, inclusive, por causa do... eles ainda não são aposentados, ainda trabalham. Então, essas três pessoas fizeram muita falta para nós. Fizeram muita falta. Mas, o que eu digo assim, aí que o pessoal começou a falar, assim, pela minha experiência, que já joguei, tudo isso, eu digo assim, nós temos que agradecer a quem veio jogar. Esquecer que não foi. Não é de... Ah, porque fulano não foi, botando não foi. Não foi, não foi. Então, né, Eladio? Então, você já foi treinador, você sabe. Tem que olhar o que foi, né? Tem que olhar, tem que agradecer quem foi, né? Então, eu quero parabenizar lá os nossos amigos lá. Mas também tem um detalhe. Quem não foi, é porque não pôde ir. Não pôde ir. Não é porque não quis ir. Não, não, não quis ir. Por isso que eu estou falando, é assim, a fazer isso. Então, o pessoal... O que eu quero dizer é que não adianta, o Anacante dizer, tinha tal, tal e tal que não foi. Então, não foi porque não pôde ir. Não pôde ir. Vale o que está lá. Vale o que está lá. Mas eu quero dizer assim, eu acho que nós estamos de parabéns, né? Eu acho que nós vamos continuar o nosso trabalho e nos prepararmos, porque agora vem o regional, né? O ano que vem também já tem mais outros jogos abertos. Eu acho que o importante é a participação. Eu quero agradecer mais uma vez aí ao presidente, à Bilica, que é a nossa coordenadora também, à Ana. O pessoal que... A nossa diretoria foi assim, fora de sério, né? A parte de alimentação, também muito bom. Foi muito bacana. Vou esperar agora aí o pessoal vir aqui para a gente continuarmos os jogos. Obrigado, Anacleto. Lá de O, Figueirense ou Oeste? O que que dá? O Figueirense tem que precisar ganhar e o Figueirense está começando a sair daquele buraco que ele estava enfiado. Espero que ele ganhe. Boa e Cristiúma. Eu vou apostar no Cristiúma. O Cristiúma está aí com uma série de invencibilidade e o Cristiúma vai incomodar o Boa e eu acho que tem grandes possibilidades de sair com a vitória. Olha, o Luque diz que a tia dele, a Solange, lá em São Paulo, foi artilheira por Itajaí. Solange, foi? Sim. Então está falando a verdade. Não, eu não sei que... Por quê? Você está desconfiando? A Anastasia é boa. Quando elogia... Não, não, não. Você está desconfiando... Quando elogia... Você está desconfiando do informante? Para mim... Para mim... Você está desconfiando do informante? Essa é para acabar. Não, essa é para acabar. Para mim, quando eu... Não, essa é para acabar. Para mim... Confiar do informante... Não tem jeito. Para ganhar da nossa equipe menina tem que ser muito boa. Nós temos a Marcinha, que é um destaque. Nós temos a Lília. Nós temos a Raquel Goleira. Nós temos a Selma. Nós temos bastantes atletas excelentes. Se está o nome todo aqui, o cara não vai porque não sabe. Mas a nossa equipe é muito boa. Tem uma Tereza, que vai fazer gol. O Marlo manda aqui para mim. Baixou lá do score, lá. O Neymar vai para o PSG. É uma... Quase 800 milhões. 800 milhões. Mil reais por ano. Ele ganha 4 milhões e meio no Barcelona. Vai ganhar para 6 ou 8 lá no... É, é uma futura. Ele e o pai dele já estão lá negociando. É coisa fora do... E o Flamengo trouxe o goleiro da seleção brasileira. Você não falou. Tem uma ideia? O Sheik lá, que é dono do time. Já vou encerrar. É dono do time. O filho dele que queria comprar, que ele comprasse para o filho, o Stade de France, lá. Onde joga, que é o estádio. Aí a prefeitura não vendeu. O estádio é municipal. E o Paris Saint-Germain joga lá. O cara queria que comprasse o filho. O pai compre o estádio para mim. O nosso time jogar ali. Meu brincadinho. É brincadeira, é isso? É uma brincadinha. Um abraço, gente. Até amanhã, Lá. Até amanhã. Até amanhã. É uma peladinha. É verdade, sim. Até amanhã. Até amanhã. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma